Desfrute de um ambiente aconchegante se hospedando na pousada Sagrados Corações em Pindamonhangaba. Eventos corporativos, religiosos e ponto de descanso para turistas. Estamos prontos e esperando por vocês. A realização do sonho da casa própria sem surpresas no orçamento. Com a Bragança Casas, você se preocupa apenas em ser feliz. Bragança Casas, sua construção a custo fixo. Mundo Empresarial. Oferecimento de Aldebaran Acessoria Contábil. Há 32 anos no mercado. Acesse aldebarancontábil.com.br Habitar Construções Inteligentes. Uma nova forma de construir. Abre as portas para uma nova forma de investir. Acesse habitar.ind.br Anclas Indústria de Cosméticos. Terceirização especializada em proteção solar e dermocosméticos. Acesse anclas.com.br Ótima Refeições. Alimentando com saúde você e sua empresa. Acesse otimarefeições.com.br E o Rap Odontologia Moderna. Bonito é ser feliz. Acesse iurrap.com.br Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial. Hoje, sábado, dia 1º de abril. E para começar esse mês com chave de ouro, nós vamos mostrar histórias inéditas de empreendedorismo. Acompanhe novas trajetórias de quem se destaca na região. Veja um resumo do que vem por aí. Você vai conhecer a Roça Instrumentos Musicais de São José dos Campos. Mundo Empresarial desta semana, a gente vai mostrar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Clínica Vale Odontologia. Uma empresa que possui oito unidades e que está há mais de dez anos no mercado. Essas histórias e muitas outras, você confere a partir de agora, aqui no programa Mundo Empresarial. Na Roça Instrumentos Musicais, você encontra o que há de melhor em acessórios e instrumentos. São quase 40 anos de tradição em São José dos Campos. Acompanhe. Pensou Instrumentos Musicais, pensou Roça. A loja especializada de São José dos Campos é completa e está consolidada no mercado há quase quatro décadas. Há 37 anos estamos aqui no mesmo lugar, no Shopping Center, em São José dos Campos. Meu sogro veio de Taubaté para cá, achou legal o movimento e se instalou aqui. Estamos aqui até hoje. A loja e o showroom da Roça Instrumentos Musicais tem localização privilegiada, bem no centro de São José. Por isso, a empresa vende instrumentos e acessórios não só para a cidade, como para toda a região. Aqui no centro da cidade é muito legal, a pessoa chega de qualquer jeito, a pé, de ônibus, de táxi, de carro, tem estacionamento aqui dentro do shopping, né? Então a gente está numa localização super privilegiada, eu entendo, bem legal, bem gostoso, porque vem gente de todo lugar, do vale todinho para cá. A Roça oferece aos clientes cerca de 4 mil itens, entre instrumentos musicais e acessórios. Aqui você vai encontrar instrumentos de corda, sopro, percussão e teclas, além de itens de sonorização, como caixas, amplificadores, mesas de som e até microfones. Você pode ser robista, né? Então você vai só curtir um pouquinho ou não, eu quero uma banda, vou me inscrever em concurso, pode vir também que tem. Pessoal que quer tocar em igreja, que a gente tem muito público gospel, é muito legal. Na Roça, há produtos nacionais e importados. Todos high-end, ou seja, de primeira linha. A loja trabalha apenas com as marcas top de linha. Então tudo que tem aqui é importado legalmente, com garantia da própria importadora ou da própria marca, tanto e os nacionais também. Então são produtos top de linha, high-end, tudo de ponta. A Roça não apenas vende, como presta assistência para instrumentos de corda, desde um simples ajuste até um conserto mais complexo. E tudo isso só é possível porque a equipe que trabalha aqui é altamente especializada. Então desde simplesmente trocar uma corda, como o ajuste, um setup numa guitarra, ou uma quebra de um braço, descolamento de cavalete, a gente também faz essa parte de luteria. Então já sabe, né? Pensou em instrumentos musicais, pensou o Roça. Não são simples vendedores, eles são altamente treinados para poder tanto esclarecer, porque muita gente chega aqui querendo tocar, mas não sabe exatamente o que é nem como, né? Então eles dão toda essa explicação, são treinados para isso, são músicos, alguns também tocam, então é muito legal. Pensou em instrumentos musicais? Pensou Roça em instrumentos musicais, que está há 37 anos afinando as notas musicais na sua vida. Conheça a Vale Odontologia, localizada nos bairros periféricos de cidades como Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, oferecendo serviços odontológicos de qualidade. A Vale Odontologia nasceu há 10 anos na cidade de Caraguatatuba, hoje são 8 unidades na região do Vale, 6 em São José dos Campos, 1 em Jacareí e 1 em Taubaté. A grande parte dos consultórios e clínicas estavam concentradas nos grandes centros das cidades. A gente percebeu que os pacientes que frequentavam esses consultórios, eles se encontravam em bairros distantes, em bairros periféricos. Então a gente fez o caminho contrário, a gente levou a Vale Odontologia, a gente começou a abrir consultórios, abrir unidades da Vale nesses bairros. Nas 8 unidades, os pacientes que procuram por atendimento de saúde bucal vão encontrar clínico geral, além de ter à disposição tratamentos como canal, restauração, prótese, implante, limpeza, clareamento, ortodontia, extração, entre outros. A Vale Odontologia também realiza tratamentos pediátricos. O tratamento mais simples, que é uma limpeza, até o mais específico, que é voltado mais para cirurgia, implantes, esse tipo de tratamento, todo ele é realizado na própria unidade onde ele deu entrada. O clínico geral, que faz essa primeira anamnese, avaliação, essa triagem do paciente, ele desenvolve o plano de tratamento dele, já especificando onde o especialista vai entrar. E esse especialista, ele vem até a clínica e faz o tratamento quando necessário. Nesses últimos 10 anos de atividade no Vale do Paraíba, mais de 20 mil pessoas passaram pelas clínicas. E para que todos tenham acesso aos tratamentos, a Vale Odontologia criou seu próprio crediário, com condições de pagamentos melhores até mesmo que as praticadas pelos bancos. Então, a gente busca, além de atender o paciente, a gente também busca facilitar esse parcelamento para que esse investimento que ele faz na saúde bucal dele não onere muito o orçamento familiar. E, dessa forma, ele pode fazer não só o tratamento dele, mas também, de repente, da família toda. Outros diferenciais da Vale Odontologia dizem respeito ao treinamento dos profissionais e a preocupação constante com relação aos equipamentos utilizados nos procedimentos. A clínica segue todas as normas exigidas pela Anvisa, em termos de limpeza e esterilização. Assim que termina o atendimento de um paciente, o próprio profissional dentista faz essa higienização por ele conhecer e ele saber onde tem o maior foco, o maior índice de contaminação. Então, assim, terminou o primeiro paciente, até chamar o segundo, ele leva aí alguns minutos para estar fazendo essa assepsia do consultório. Outro fator muito importante é que a Vale Odontologia está sempre investindo em treinamento, qualificação desse profissional. Por exemplo, no mês passado, nós fizemos um treinamento com um consultor de Brasília, que veio até São José dos Campos, para fazer o treinamento, fazer como se fosse uma reciclagem desses profissionais. Vamos rever agora um pouco do trabalho realizado na Escola Embessário Arco de Taubaté. A Escola Arco tem 10 anos de tradição, mas a ideia para a sua fundação surgiu um pouco antes. Quem nos conta é a Elisa, que cursou pedagogia e fisioterapia e que veio de uma família que tem escola há mais de 20 anos. A nossa história começou a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida e eram trigêmeos. Eles tinham, por volta de seis meses, eu resolvi voltar ao mercado de trabalho e sair à procura de um berçário para eles. Não encontrei nada assim que me agradasse na época. Nós somos de São Paulo e lá a gente conheceu muitos berçários, muitas escolas. Eu falei, não, então eu vou montar um berçário que seja adequado para eles. Na Arco, o aprendizado ocorre por meio de projetos, na prática. Isso desenvolve autonomia, criatividade e os alunos se tornam mais participativos. Ela é voltada a crianças de quatro meses a seis anos. A escola funciona das seis e meia até as dezenove e trinta. Não emenda feriados e trabalha também em janeiro e julho com a colônia de férias. Toda a equipe aqui é especializada. Os pais podem ficar tranquilos, especialmente aqueles que deixam os filhos na escola pela primeira vez. Essa mãe pode ficar com o seu bebê durante alguns dias, ela pode ir, voltar, quantas vezes ela quiser, até ela se sentir segura para deixá-lo. Também incluídas nas mensalidades estão atividades como música, balé, futebol, capoeira, tênis, espanhol e inglês, que proporcionam um desenvolvimento completo. Outro diferencial está nas instalações. Nós temos uma grande área verde, árvores frutíferas e pequenos animais onde as crianças podem interagir. O nosso berçário, ele foi projetado para berçário. Ele é térreo, nós temos a sala de estimulação, lactário, sala de banho e dormitório. E a Arco é uma escola visionária que estimula o bilinguismo. A parte, os pais têm a opção do programa Learning Fun. É a única escola da região que disponibiliza esse aprendizado a partir dos oito meses de vida. O programa Bilingue Learning Fun é destinado para as crianças até sete anos de idade e depois também para os alunos de outras escolas ou ex-alunos da Arco até dez anos de idade. Acho que o fato de a escola ser bilingue hoje é tentador para os pais, né? A gente procura que a criança tenha uma amplitude no estudo, no desenvolvimento desde pequenininho. As crianças aprendem rápido com o método lúdico e divertido. Porque a criança, ela aprende com a própria expressão corporal, ela aprende com a múltipla inteligência que a gente trabalha e também com muitos dos materiais concretos que nós temos. Então, Maria Clara, o que você acha que você pode fazer para compartilhar amor com o mundo? Eu posso compartilhar meu amor com pessoas homilas porque elas não têm família, elas não têm comida, elas não têm dinheiro e elas não têm dinheiro. Meu nome é Sofia, eu sou 11 e eu aprendi inglês desde que eu tinha 3 anos. Eu gosto de falar inglês e eu estou aprendendo dia por dia. O nosso programa faz agora um breve intervalo, mas volta em instantes com novas histórias inspiradoras. Continue com a gente. Além do endereço comercial e o domicílio fiscal, o cliente da Chilet Group tem à sua disposição secretárias bilingües e um número de telefone fixo com uma saudação personalizada. Música Mundo Empresarial Oferecimento de Batata Doce Alimentos Saudáveis Porque nosso foco é em você Seja um parceiro Acesse Batata Doce Foco em Você .com.br Starkey Aparelhos Auditivos Vale do Paraíba Ouça melhor, viva melhor Ligue 1234131747 Ou acesse StarkeyValeDoparaiba.com.br Vida Vale Médicos Especializados Sua Saúde Nossa Prioridade Acesse VidaVale.com.br Premo Vale Soluções em Pré-Fabricados Acesse PremoVale.com.br Campestre Campestre Artigos para o seu lazer Acesse CampestreOnline.com.br Desfrute de um ambiente aconchegante se hospedando na pousada Sagrados Corações em Pindamonhangaba Eventos corporativos, religiosos e ponto de descanso para turistas Estamos prontos e esperando por vocês Música Uma empresa que atua desde 2013 no segmento de escritórios virtuais em São José dos Campos Contribuindo com empresas e profissionais liberais do Vale do Paraíba Conheça agora a Actility Group Música Oferecer salas executivas com infraestrutura para que empresas e prestadores de serviço Recebam clientes para reuniões, entrevistas e treinamentos Douglas e Patrícia Lopes decidiram tirar do papel esta ideia em 2013 Em 2015, Luiz passou a fazer parte da Actility Group Eles que já tinham trabalhado em multinacionais Perceberam que os empresários do Vale do Paraíba Precisavam de um espaço que agregasse vários serviços com preços acessíveis Escritórios virtuais são empresas que atuam Oferecendo salas de reuniões executivas exclusivas Para que empresas ou prestadores de serviços em geral, consultores, profissionais liberais Recebam aqui os seus clientes para fazer uma reunião comercial Entrevistas, treinamentos Além do endereço comercial e o domicílio fiscal O cliente da Actility Group tem à sua disposição secretárias bilingües E um número de telefone fixo com uma saudação personalizada Nós incluímos nesses serviços secretárias bilingües Fazendo todo o atendimento profissional da empresa Com um número de telefone exclusivo para cada cliente Para cada empresa Com uma saudação personalizada e gravada em nome de cada empresa São salas climatizadas com toda a infraestrutura de mobiliário Internet e data show para apresentações de audiovisual O público-alvo são profissionais liberais e prestadores de serviço Que podem optar por três tipos de planos Full time, onde o cliente faz da Actility o seu próprio escritório Com utilização de 24 por 7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana Sem restrição de horários e acesso ao escritório Também temos três planos virtuais O que seria o plano virtual? Que oferecemos secretárias executivas bilingües Com atendimento das 8 às 18 horas Oferecemos telefone exclusivo Fazemos a portabilidade do seu telefone Caso você já tenha um telefone divulgado no mercado Conhecido pelos seus clientes E também temos a parte de oferecer o domicílio comercial e fiscal Como referência para a sua empresa A Actility Group cresceu 128% nos últimos três anos A procura pelo serviço oferecido pela empresa é grande Porque são muitas as vantagens apresentadas para os clientes Nós entregamos a sala pronta para utilização Mobiliada com toda a infraestrutura de ar-condicionado Internet Você não tem custo adicional nenhum Condomínio, energia, água, IPTU Foco exclusivo na atividade da sua empresa Porque todas as outras atividades secundárias De que um escritório próprio exige Ficam a encargo da Actility Especialistas em coaching Formando coaches especialistas Conheça o trabalho desenvolvido pela seu coaching de Taubaté Quem vê o Lucas assim tão jovem Pode não imaginar Mas ele é uma sumidade quando o assunto é coaching Formado em 2010 Lucas Labastier tem no currículo Nada mais, nada menos Que 60 especializações na área Sendo três com o percursor do coaching no mundo Hoje nós buscamos trazer muito mais O que o Timothy Galway ensina Que é a essência do coaching E o que é essa essência do coaching? É o aprender a aprender Lucas está concorrendo este ano Ao ranking Brasil como Master Coach mais jovem do país Uma espécie de Guinness da área Quando eu fiz o meu primeiro curso de coaching A minha mente mudou completamente Depois que minha mente mudou Eu comecei a mudar a forma de agir A minha forma de me comportar Comecei a sonhar mais Comecei a perceber que eu tinha muito mais a entregar para esse mundo Do que as coisas que eu fazia normalmente antes Com apenas 28 anos de idade O Lucas tem mais de 12 mil horas de voo como coach E quase 10 mil horas como Master Coach E ele foi um dos pioneiros no Brasil A fazer isso aqui, ó Coaching em grupo No Brasil, enquanto todo mundo falava coaching individual A gente já aplicava coaching em grupo Isso fez grandes nomes do Brasil olhar para a gente Para Taubaté aqui especificamente no Vale do Paraíba Porque as pessoas falavam O que aquele moleque do interior está fazendo com coaching Então assim, eu fui muito criticado até na época Porque eu falo que quem é pioneiro Quem faz alguma coisa, um ponto fora da curva Rompe o lacre Como se estivesse quebrando a caixa, quebrando as regras E hoje é muito tradicional o trabalho de coaching em grupos A Sociedade Internacional de Liderança e Coaching Dirigida por Lucas Labastier, está no mercado há sete anos E hoje tem unidades em Taubaté, Pindamonhangaba, Rio de Janeiro e Campinas E em 2017 a projeção é expandir ainda mais É muito mais rápido do que a gente imaginava, isso é muito legal Os números no coaching crescem assustadoramente, crescem aproximadamente 400% ao ano E assim o coaching tem acompanhado e talvez até superado esses números De acordo com o irmão do Lucas, o coach Thiago Labastier Gestor da unidade de Taubaté A Silcoaching é a única empresa do Brasil que tem escritório físico para formação Em cada cidade em que atua O diferencial é que temos profissionais qualificados Para dar continuidade na formação do aluno Ele não sai daqui e fica jogado ao vento Nós damos continuidade na formação dele após o curso também Na Silcoaching a formação de novos coaches é quase individual Busquei o coaching como complemento da minha atuação profissional enquanto psicóloga É uma ferramenta a mais na minha atuação no dia a dia Expandiu bastante os horizontes no campo de atuação mesmo Reveja agora os produtos desenvolvidos e comercializados Pela empresa Rosa Souza Telas de São José dos Campos O negócio de Telas de Alambrado começou em 2004 pelas mãos da Maria Lúcia A Rosa Souza era no início uma fábrica de fundo de quintal, literalmente A empresária de São José dos Campos fazia as telas em casa mesmo Apenas com uma máquina manual E ela aprendeu tudo na prática Aprendi na raça, muito na raça, não sabia quase nada Olhei uma vez fazendo e na hora do almoço eu ia pegar na máquina e fazer um pouquinho E lá no comecinho do negócio, quando a Maria Lúcia fazia as telas sozinha Muita gente se surpreendia ao saber que era uma mulher que pegava no pesado Aí ela tinha que provar que entendia de arame Eu fico imaginando, nossa, eu comecei lá com um rolinho de tela Uma máquina velha, uma máquina desmontada, velha E hoje eu tenho uma loja e tenho um galpão onde a gente fabrica Então eu olho no galpão e fico assim com os sonhos, né? Os sonhos de poder aumentar, né? E cada vez que você aumenta a sua produção, você gera emprego A família, no entanto, sempre acreditou no negócio Tanto que meses após o início da produção O filho da Maria Lúcia, o Rodrigo, pediu demissão do emprego que tinha para ajudar a mãe Eu via muitos clientes que não tinham nada para começar muitas vezes Mas tinham a vontade e força de vontade para correr atrás, pesquisar, procurar saber sobre o mercado Aí com isso daí eu conversei com ela e falamos Vamos correr atrás, vamos distribuir cartão, vamos fazer anúncio E nesse, ficamos uns quatro meses, mais ou menos, só ela fazendo E depois eu vim junto com ela também Em 2009, a Rosa Souza saiu da casa da Maria Lúcia E ganhou este galpão para produção e esta loja para a venda dos produtos Hoje, a empresa, que tem dez funcionários e conta com o trabalho de toda a família Produz, além das telas de lambrado e onduladas Mourões de concreto, escoras e baldrames pré-moldados E revende produtos como telas de agropecuária, arame farpado, gradis, grampos, pregos e muito mais Além de fabricar e vender, a Rosa Souza oferece montagem e instalação Instalação completa, tanto na montagem da cerca, como se o cliente também quiser comprar o material Montar, fazer a parte de estrutura e a gente ir fazer só a instalação da tela, a gente faz também A Rosa Souza, telas e arames realmente se adequam às necessidades dos clientes Tanto que está em praticamente todas as plataformas digitais E faz vendas até pelo WhatsApp A gente tem que se adaptar ao mercado O mercado hoje está mais dinâmico São mídias móveis, computador, celular, tudo Então a gente tem que se adaptar ao mercado Se você não se adapta, você fica para trás Um restaurante que vem fazendo sucesso em Taubaté desde 2013 Ano em que foi fundado lá no distrito de Quiririm Conheça agora o Moinho Restaurante Muitas árvores, arporo, música ao vivo O Moinho Restaurante que fica no Quiririm, em Taubaté É referência quando o assunto é comida contemporânea Nós iniciamos há quatro anos Criamos um cardápio Basicamente com um pouco de cada opção Para fugir um pouco da comida italiana Que é o que a gente tem aqui no distrito do Quiririm Aqui no cardápio do restaurante Moinho São 45 pratos principais Sendo que 21 somente de parmegiana A mais pedida é a Premium Que é preparada de uma forma especial Foi criado inicialmente uma parmegiana Para inovar e para que fosse diferente dos outros restaurantes Que é a nossa parmegiana Premium É uma parmegiana dupla, recheada e foi um sucesso Tem queijo por dentro, quando você corta Você vê o queijo derretendo e saindo por dentro E o bom é que então fica assim Uma camara de carne, uma camara de queijo Outra carne, molho e queijo Então fica bem gostosa Caiu no gosto mesmo Caiu no gosto O cardápio conta também com 12 pratos de entrada Além da feijoada self-service Que mesmo no calor é bem pedida O segredo do sucesso, o chefe Daniel, conta também Você tem que ter muita dedicação Trabalhar com seriedade E fazer as coisas com amor Porque você vai fazer o que você fosse comer Então a gente faz para satisfazer E ter o bem-estar dos nossos clientes O melhor é o cliente gostar Sem dúvida, é o melhor O moinho surgiu há quatro anos O sucesso foi tão grande Que foi preciso criar um deck E também uma brinquedoteca Nesse período, para elevar o nome E a confiança do produto Foi inaugurado o Moinho em Casa Delivery Também surgiu com as ideias das parmigianas O tamanho sucesso aqui do restaurante Nos fazia sempre pensar em fazer um algo mais Trabalhar com algo mais com essas parmigianas E aí surgiu a ideia do delivery Aí criamos o Moinho em Casa Projeto do Sérgio Matos Que vocês já conhecem Criamos a loja separadamente Para que a gente pudesse fazer um trabalho mais exclusivo com elas Então as mesmas parmigianas que são servidas aqui no restaurante Nós temos no delivery As mesmas coberturas O mesmo padrão de tempero, de preparo Tudo igual o do restaurante E chega ao fim nossa primeira edição do programa do mês de abril Eu espero que você tenha gostado das reportagens que exibimos nesta edição E você já sabe que pode revê-las no nosso site Que é o mundoempresarial.tv.br Lá você também encontra os links para o nosso canal no YouTube E a nossa fanpage no Facebook E você que é empresário e quer dividir com a gente a sua história É só mandar um e-mail para contato Arroba mundoempresarial.tv.br E não se esqueça que temos novo encontro marcado no próximo sábado A partir das 8h30 da manhã aqui pela TV Band Vale Eu agradeço a companhia de hoje e até semana que vem Mundo Empresarial Mundo Empresarial Oferecimento de Academia de Micropigmentação Elisângela Comac Acesse ElisângelaComac.com.br Rosa Souza Telas Alambrados Morões de concreto Arames farpados E muito mais Visite www.rosasousatelas.com.br Consultório Doutora Estela Vilela Fisioterapia Dermatofuncional Emagrecimento Estética avançada Tratamento Orto Molecular Agende uma consulta Ligue 123224-4679 Ou 982-8181-26 Anchieta Traumatos do Vale A Clínica de Ortopedia Na Zona Sul de São José dos Campos Para marcar consultas Ligue 123206-1000 Micromídia Desde 2004 Atendendo Taubaté e região Acesse Loja Micromídia.com.br